Olá pessoal, eu sou o Paulo Cesar Tima, o PC, e venho compor o time do jornalismo da Solar TV. Vou trazer informações relevantes ao mercado de energia solar no Brasil. Acompanhe nosso novo programa, Fique em Casa, mas muito bem informado. Solar TV, a sua TV oficial do mercado fotovoltaico brasileiro.